Os corpos vão chegar hoje a Brasília e seguem para Chapecó quando vão receber homenagem coletiva na Arena Condá. Os corpos das 77 vítimas da tragédia do voo da Chapecoense vão ser velados em funeral coletivo na Arena Combate, na cidade de Chapecó, nesta quinta-feira, dia 1º. Segundo o tio do jogador maranhense Ananias Monteiro, o Paulo de Arruda, a família ainda está decidindo onde vai ser o sepultamento do atleta, já que a viúva dele mora em Salvador, na Bahia. A comunicação com a esposa do jogador está um pouco difícil, pois ela está em Chapecó e muito abalada, segundo ele nos informou. Os corpos chegarão primeiro em Brasília e de lá serão levados para a cidade natal da Chapecoense. No dia seguinte, na sexta-feira, amanhã, dia 2, serão liberados para as famílias e os respectivos locais de sepultamento. Tem ela, Hugo.